Estamos de volta com o Bando Cidade. O governador Jorginho Mello empossou hoje os novos secretários estaduais e também os novos presidentes de empresas. O ajuste no primeiro escalão deve ajudar a continuar o desenvolvimento do Estado em 2024. Como em um time de futebol, o técnico faz mudanças pontuais. Assim, o governador Jorginho Mello justificou as trocas no secretariado e no comando de órgãos e autarquias. É o que nós fizemos, de forma muito respeitosa. Eu já agradeci todos os secretários que tiveram comigo. Todos eles foram decente, honrado, honesto. Eu agradeci todos eles e a gente resolveu dar um ritmo um pouco diferente. Sobre a desistência do filho dele, o advogado Felipe Mello, para assumir a Casa Civil, mesmo sendo considerada legal, ele disse que preferiu evitar polêmicas, que o filho não precisa de emprego e que Felipe vai continuar ajudando, mesmo sem ocupar o cargo. Primeiro, o Felipe não precisa de emprego. Ele sempre me ajudou e vai continuar ajudando. Eu sou um homem muito feliz em ter dois filhos, bem realizado. É por isso que eu lutei tanto pela universidade gratuita, para dar às pessoas a possibilidade de ter autonomia na sua vida. É o caso dos meus dois filhos. Por enquanto, a Casa Civil continua sob o comando da secretária de junta, Maria Terezinha de Batim. Ao todo, quatro novos secretários foram empossados durante a cerimônia. O publicitário João Paulo Gomes Vieira assumiu a comunicação. Estou muito feliz em receber esse convite do governador Jorge Mello. Eu acho que o meu plano e as minhas metas são o plano e as metas do governo, de todos os secretários. Agora há pouco, na reunião, a gente viu já algumas demandas. Os números de Santa Catarina são extraordinários, né? Mas a minha demanda, as demandas da Secretaria de Comunicação vão ser as demandas dos secretários, das outras partes, das autarquias e do governo do Estado. Na administração, o novo titular é o economista Vânio Boing. Na segurança pública, o novo secretário é o deputado Carlos Henrique de Lima. E na Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, o novo titular é o coronel do Corpo de Bombeiros, Fabiano de Souza. A grande missão recebida do governador Jorginho Mello, sem dúvida nenhuma, é dar uma dinâmica diferente para a secretaria. E o principal desafio é fazer com que os estudos da JAICA, todos os projetos de mitigação de inundação do Vale do Itajaí, comecem a sair do papel. Na segurança pública, os principais desafios são manter Santa Catarina com os melhores indicadores do país. O grande desafio é atender ao pedido do governador Jorginho Mello, que é ser empático, me colocar no lugar do cidadão, sentir a dor do povo, né? E através disso aí, depois disso, aí sim apresentar algumas medidas. A Secretaria de Administração tem como objetivo reduzir gastos e automatizar órgãos e autarquias. Nós queremos automatizar o Estado como um todo. O ano passado eu estive no Iprev, a gente conseguiu evoluir bastante com o sistema lá, com a colaboração da Secretaria de Administração e também com o SIASC. Então queremos concluir o sistema de informatização das concessões de pensões e aposentadoria do Iprev, para que ele possa atuar de forma mais concisa no novo sistema de capitalização que foi criado no final do ano passado.